Música Quero ter tanto em minha vida, oh mulher com quem sonhei um dia Es linda como uma flor de rumã, vou levar-te ao altar Quero ter tanto em minha vida, oh mulher com quem sonhei um dia Es linda como uma flor de rumã, vou levar-te ao altar Não tenhas medo, porque eu te amo, com todas as minhas forças vou gritar Te amo, não tenhas dúvida, porque eu te amo, com todas as minhas forças vou gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, cremo checo, te amo